A polícia de São Paulo procura por um menino de 6 anos, autista, que está desaparecido há 19 dias. O caso é investigado pelo DHPP. Matheus Henrique desapareceu depois de sair de casa com a babá para brincar nessa praça da Zona Leste de São Paulo na noite do último dia 10. A dona de casa, onde o garoto mora com a mãe, afirma que viu quando os dois saíram, mas não viu o menino voltar. A babá falou que ela distraiu e a criança desapareceu. Segundo vizinhos, a iluminação na praça é precária. A polícia faz buscas na região para tentar encontrar o menino com a ajuda de cães farejadores. Já fizemos buscas em casas de pessoas suspeitas, carros. Estamos tentando ter materialidade para continuar a investigação. O caso é investigado aqui pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E a polícia, por enquanto, conta apenas com a ajuda de testemunhas. Entre elas, crianças que também brincavam na praça. No local, não há câmeras de segurança, o que dificulta a investigação. Maiara, mãe de Matheus, que estava trabalhando no momento em que o menino desapareceu, e a babá, Raquel, que cuidava dele há dois anos, foram chamadas para prestar depoimento. Matheus, de seis anos, é autista, não se comunica e depende de remédios. Está tudo difícil, continuo com as buscas, mesmo assim, nas madrugadas, tudo andando, perguntando para um, para outro, moradores de rua. Eu não continuo, não parei ainda. Eu não parei ainda as buscas, eu continuo as buscas. O DHPP continua com as investigações dele e eu continuo procurando a minha filha.